Mas eu gostaria de ver seus dotes de circo, a gente tem aí querosene pra você realizar o truco que não fez no ratinho. Tem aí a tocha? Não, 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 não carece mexer com isso. Vamos fazer outra coisa mais leve então? Que leve, que coisa leve. Ah, não, não acredito que vocês arrumaram isso. O que você acha então de... Pratos equilibristas então. Onde é que vocês arrumaram esse número aí em circo só? É, vamos fazer? Você consegue? Faz tempo que você não faz? Só 30. Vamos ver, só 30 anos. 30 anos sem fazer? Ô, Roger! Esse aqui tem menos perigo. Não, mas tem que tocar a música de circo, pô. Aê, pô. Vai, 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 vai. Vou mostrar aqui, ó. Vai, vai, vai. Ai, favor! Vai, favor! Vai, vai, cair essa porra! Pai, cair essa porra! Vai, cair essa porra! Vai, cair essa porra! Música 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 Música